Nos 25 anos da Globo, vem aí, prata da casa. Van Noli comanda um esquadrão motorizado e é um grande estrategista de manobras arriscadas. Evandir deixou a marinha onde podia ser contra o mirante e embarcou no S.S. Fênix, onde é contra a regra. Aí regra, foi contra. Estanqueiro começou segurando o cabo e hoje segura uma de capitão das missões externas. Comboio, atacar! Van Noli, Evandir e Estanqueiro, todos com 25 anos de Globo. Capítulos especiais nessa história de sucesso. Ponto de vista, óculos para longe ou para perto no seu grau só R$ 39,80. Lentes multifocais, cristal branco, R$ 1.525 mensais. Crediário próprio, fácil, na hora, sem fiador, sem financeira. Ponto de vista, preço baixo o ano inteiro. Maglia, a matéria-prima para a sua confecção. Meia malha, moletom, piquê, sanfona. Maglia, tecendo o fio do seu corpo. Azul, amarelo, marrom, verde, o arco-íris. Tingimento e tinduraria. A cor mágica da sua malha. Arte, beleza, técnica e criatividade. A estampa viva em seu corpo. Maglia, o detalhe que faz a diferença. Chevrolet e Canecão apresentam Oceano, o novo show de Djavan. Lançamento no Rio de Janeiro. Patrocínio Onix Jeans. Única semana, Djavan de quarta a domingo. Ourocard no Canecão tem 10% de desconto na consumação. Amanhã, em Tela Quente, Forks 2. Se você acha que os rapazes de Angel Beach High já aprontaram demais na primeira noite. Eu estou horrível de vontade. Espere para ver o dia seguinte. Sexo, altos agitos e muita confusão na comédia de maior sucesso dos últimos tempos. Forks 2, o dia seguinte. Amanhã, em Tela Quente. Oferecimento ou promoção lojão sempre do Chiba. Compre sempre do Chiba e ganhe a loja. No ponto de vista, óculos para longe ou para perto no seu grau só R$ 39,80. Lentes multifocais, cristal branco, R$ 1.525 mensais. Crediário próprio, fácil, na hora, sem fiador, sem financeira. Ponto de vista. Preço baixo o ano inteiro. Cruzeiro, anuncie que ele aparece. A propaganda é a arma do negócio. Maglia, a matéria-prima para a sua confecção. Meia malha, moletom, piquê, sanfona. Maglia, tecendo o fio do seu corpo. Azul, amarelo, marrom, verde ou arco-íris. Tingimento e tinturaria. A cor mágica da sua malha. Arte, beleza, técnica e criatividade. A estampa viva em seu corpo. Maglia, o detalhe que faz a diferença. Inteligente, simpático e apaixonante. Ele veio de outro planeta. Você é mesmo um pato? Para virar a cabeça de muita gente aqui na Terra. Ninguém ri do mestre do quatu. Este relacionamento desafia todas as leis da natureza. Numa produção de George Lucas. Howard, o super-herói. Cinema especial nesta quarta, depois de Rainha da Sucata. A Globo 90 é nota 100.